Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bena Lua, eu sou o Caio Nobre e galera, foram liberados aí mais alguns vídeos de gameplay de Resident Evil 2 Remake que finalmente mostraram o grotesco e clássico inimigo Lick, aquele maldito responsável por deixar nós jogadores aí com calafrios lá na década de 90 com suas aparições não muito animadoras, né, e aparência menos ainda. E olha, o bicho tá mais letal do que nunca pelo jeito e nós tivemos também mais algumas referências bem legais, cara, ao clássico aí de 1998 que eu vou comentar com vocês nesse vídeo, então já desvia desse zumbi aí, já corre e aperta o botão de inscrição aqui do canal, deixa o seu like e ativa o sininho pro YouTube enviar os próximos vídeos pra vocês, meus amigos. É muito importante que você clique nesse sininho, cara, senão o YouTube não manda os vídeos pra você, tá foda. Mas então vamos lá, meus amigos, cada vez mais detalhes de Resident Evil 2 Remake estão surgindo aí na internet e um dos mistérios do jogo até o momento foi justamente a aparição, né, quando a gente iria ver o Lick, aquele clássico inimigo lá do jogo de 1998 que já deixou alguns jogadores sem dormir, inclusive eu, cara, eu lembro de eu ter ficado um tempinho sem ficar olhando pro teto com medo de aparecer alguma coisa, gente, é tenso. Ver os leakers nesses novos vídeos que foram liberados aí só reforça ainda mais como a Capcom tem se preocupado com os mínimos detalhes, porque o bicho tá muito grotesco, cara. Basta a gente reparar nas garras dele, as unhas, os dentes, até aquele cérebro escroto que fica na cabeça dele ali, meu Deus do céu. E pior, ele parece estar ainda mais letal do que antes, pois nas investidas que ele dá lá mostradas no vídeo, ele tira um baita HP da Claire, cara, e é possível notar também que apenas em alguns momentos que ela tem uma faca no inventário ou uma granada, que é possível sair desses agarrões deles. Caso contrário, meu amigo, haja erva pra poder curar os ferimentos depois, é foda. E um outro detalhe bem legal voltado pros efeitos sonoros, né, que como o ambiente é bastante silencioso, né, eles não usam música nenhuma praticamente, do nada a gente andando pelos corredores da RPD, a gente escuta o bicho grunindo, né, cara, fazendo aquele barulho bizarro, escroto. E pelo jeito que foi mostrado ali no vídeo, cara, nem sempre a gente vai poder identificar de onde aquele barulho tá vindo. Além de que ele pode vir pelo teto sem que a gente perceba também, né, gente. Com certeza vai ser bem tenso enfrentá-lo no game ali, e eu achei muito insano isso, cara, mesmo eu sendo cagão pra caralho. Ah, e outra coisa interessante também é pro momento que a Claire atira no leak com o lança-granadas dela, cara, olha, o detalhe da explosão e do fogo no bicho ali depois, quando ele tá morrendo e tal, tá muito bem feito. O jogo graficamente tá um espetáculo, não tem como negar. E outros detalhes bem legais do vídeo aí foram mais algumas referências mostradas que remetem ao jogo clássico lá de 1998, que eu lembrei na hora, que é a parte do necrotério. No jogo antigo, quando a gente tá caçando, acho que uma chave mesmo lá nesse lugar, e a gente encontra, aí os zumbis levantam e começam a nos atacar, é exatamente essa parte, cara. Só que tá tudo mais tenebroso por conta do fotorrealismo, cara. Eu vendo a Claire puxando ali as gavetas com os corpos dos zumbis dentro, eu falei, meu Deus, você é minha filha, não puxa esse negócio, então volta isso aí que esse bicho vai te atacar. E quando ela encontra a chave que ela tá procurando, acontece exatamente como acontece no clássico, gente, os zumbis levantam e vão pra cima dela. Eu tomei um baita susto assistindo, viu, porque assim como os leakers, os zumbis, eles estão muito bem trabalhados pra poder passar aquela sensação de horror pro jogador, principalmente nos barulhos que eles fazem. E as chaves que a Claire encontra nesse vídeo aí também, é uma outra grande referência ao Resident Evil 2, que elas têm aqueles emblemas únicos pra poder abrir portas únicas, né, de você achar uma chave atrás de um quadro, ou dentro de uma gaveta no necrotério igual essa aí que ela acha também. A gente pode ver também ela encontrando files no cenário pra poder explicar um pouco mais da história, partes de armas pra poder incrementar as que ela já tem no inventário. Tá tudo muito Resident Evil, cara, eu tô gostando demais de tudo que tá sendo apresentado até o momento, só que com aquela pitada de realismo que deixa tudo mais intenso e aterrorizante. Eu pelo menos eu tô achando, e sem dúvida eu tô bastante animado pra jogar, cara, eu vou sofrer pra caralho, mas faz parte. Mas e você aí, o que você achou desse novo gameplay, dos leakers e dessas outras referências ao game clássico? Comenta aqui embaixo, eu vou adorar conversar com você sobre isso, e não se esqueçam novamente de deixar o gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque é muito importante. Senão o YouTube não manda os nossos novos vídeos aí pra vocês, então clica no sininho aí, não custa nada, é bem rapidinho. Um beijo, gostoso do C12 molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!